Olá pessoas lindas, maravilhosas, tudo bem com vocês? Quer que a pessoa amada volte para você desesperada ainda hoje? Então eu peço a você que já deixe seu like, se inscreva no canal e gente começa a rezar até o final, tá? Você quer ouvir ela até o final, senão não vai surtir efeito de jeito nenhum e não pode de jeito nenhum parar na metade, tá? Então vamos lá, é uma oração muito milagrosa e definitiva, eu peço que você faça logo o seu pedido para que os três anjos possam te ajudar, certinho? Ao anjo Gabriel, Rafael e Miguel, tá? Então vamos lá Aos três anjos que tanto lutam, tanto sofreram e que tanto ajudam, façam que o meu querido amado fulano, volto para os meus braços ainda hoje com os poderes desses anjos para que, com o poder da sua luz celestial, tenha o coração de fulano para que transborde e transforme verdadeiramente da noite para o dia. Agradeço desde já aos três anjos arcanjos, Miguel, Rafael e Gabriel, apenas por estarem ao me ouvir que eu tenho sofrido muito no amor a minha vida toda, não tem sido a melhor e nem sequer a mais feliz Mas peço, ajuda aos três anjos arcanjos do bem, para que isso mude de uma vez por todas, meus queridos anjos, peço que fulano esqueça de vez todas as bizarrenças e se arrependa do mal que fez a mim, anjo Miguel, anjo Gabriel e anjo Rafael, reunidos mesmo ao meu anjo da guarda e ao anjo da guarda de fulano de fulano, nos protejam a favor da nossa união e do nosso amor e cheio da alegria e carinho por mim, o coração de fulano, querido anjo de Deus, Gabriel, Miguel e Rafael, busque por Deus e os poderes de glória e as almas, eu quero que o Senhor trabalhe fazendo aqueles e brilhe a separação tão rápido na vida dessas duas pessoas, nesse momento, a gente quer separar casamento e namoro para minha vida amorosa e amizade, então bota bem para longe, bem para longe, essas pessoas, para que venha, faça que a boa força, essa oragem e sabedoria e compreensão, e que nada, nada nem ninguém, faça com que eles voltem a se encontrar, separa definitivamente e que nunca mais, nunca mais nessa vida, essas pessoas possam ficar juntas novamente, tem gente sofrendo e chorando por causa deles, aceitarem, desde já a gente agradece, sarava e chum, então é isso gente, deixa o seu like, compartilha, que é uma oração muito forte, beijo, beijo, tchau, tchau.